Quero convidar aqui para usar a palavra o nosso iminente prefeito da cidade onde nasceu, Milton Santos, Brota de Macaúba, o senhor Tercílio de Oliveira Júnior, prefeito da cidade de Brota de Macaúbas. Bom dia a todos, eu gostaria de saudar o presidente, o deputado Luiz Alberto, parabenizado por essa iniciativa de promover uma sessão solene em homenagem a Milton Santos. Gostaria de saudar Nina, que pela sua origem tem uns laços também com nossa pequena terra, Brota de Macaúbas. Saudar a Gabriela, que também, como conversa nossa, também tem um laço grande com Brota de Macaúbas, com o companheiro Rodrigo Barreto. Saudar a ministra Luísa Barros, essa pessoa do Rio Grande do Sul, que representa tão bem o nosso estado da Bahia. E saudar toda a mesa. Dizer que, para mim, é uma honra estar aqui, nesse momento, apresentando o município de Brota de Macaúbas. Dizer que, na década de 90, final de 90 para 2001, eu trabalhava na empresa de extensão rural do estado da Bahia e chegou um estudante de geografia para fazer um trabalho lá em Brota. Aí conversou com o outro e ninguém conhecia Milton. Quando chegou na IBDA, ele disse, não, o Júnior conhece Milton Santos. E, começando comigo, eu falei, tinha alguns livros de Milton Santos. Ele vibrou e disse, ainda bem que tem alguém que conhece Milton Santos. Porque, durante todo esse tempo, no estado da Bahia, as pessoas, por Milton Santos, dizer que o sonho obriga o homem a pensar. Eu acho que, por isso, que eram tiradas das pessoas a oportunidade de conhecer, de lembrar e de celebrar Milton Santos. Hoje, eu acho que é importantíssima essa homenagem a Milton Santos, porque, por valorizar tanto o território, mesmo sendo um cidadão do mundo, nunca deixou de prestigiar a sua terra em Brota de Macaúbas. Toda entrevista, todo material dele, todo livro, dizia sempre que tinha nascido em Brota de Macaúbas, mesmo uma terrinha pequena, mas por saber que tudo acontece no território, tudo acontece dentro do município. Então, para a gente, é uma honra estar aqui nesse momento. Eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar o deputado Luiz Alberto por essa iniciativa de lembrar essa pessoa, como diz o cidadão do mundo, e dizer sempre que a frase de Milton aqui, nós sempre lembramos em Brotas, que o sonho obriga o homem a pensar, a pensar de ter um mundo mais livre, ter um mundo mais igual, ter um mundo melhor. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Obrigado.